Ora, temos um fogo que nos entrou pelas 22h30 de ontem pela zona de Valadares, de Valadares que passou para Serrasas, que veio até às Termas, que passou por Baiões. A verdade é que neste momento encontra-se também situado na freguesia de Bordonhos e Santa Cruz da Trapa e ainda de Valadares também. E se no ano passado tivemos um fogo grande, este pelas dimensões que está a ter e pelas freguesias que estão a ser afetadas, é certamente muito maior. Temos situações de casas queimadas, para já ainda não termos informação sobre se são casas de primeira habitação, se realmente são casas de segunda habitação. A verdade é que essa recolha está a ser feita. Posso-vos dizer que temos os nossos combeiros todos no terreno, todos estão a fazer um trabalho excepcional, só que isto é um fogo que veio da Oliveira de Frades. Eu próprio ontem estava a ajudar a combater o fogo na freguesia de Campia, em Bolzela, quando fui chamado realmente para o fogo de Valadares. Estamos a falar de fogos que estão ao solar de toda a nossa região, isto não é característica apenas do Conselho de São Pedro Sul, e realmente é uma forma do nosso Conselho ficar cada vez mais pobre e de realmente afetar as nossas populações. Portanto, ainda não é possível fazer uma avaliação em termos dos danos, se há pessoas desalojadas ou não, em consequência... Já há neste momento pessoas desalojadas, mas seja como for, são ainda muito poucas, mas nós estamos a fazer levantamentos, mandamos funcionários da Câmara Municipal para todas as freguesias fazerem um levantamento de realmente daquilo que já aconteceu até o momento, para que daí possamos tirar as relações que a gente entenda que sejam as necessárias. Que tipo de coisa que a Câmara Municipal poderá prestar a essas pessoas que ficaram desalojadas em consequência das chamas? Neste momento já temos, as pessoas estão a ser recolhidas no nosso centro escolar, onde irão ser fornecidas já as primeiras refeições, onde já passaram a noite, certamente não dormiram, de certeza absoluta, porque todo este stress que elas estão a passar não deu para dormir, mas a verdade é que as pessoas estão a ser alimentadas, e em função da quantidade de pessoas que querem ser desalojadas, devemos pensar realmente, temos neste momento uma casa disponível na ponte, vamos ver realmente quantas pessoas são desalojadas, se são pessoas, se são casais, se são pessoas isoladas, para depois tirarmos de asilações, e neste momento também já temos os nossos técnicos municipais, estamos a falar em existentes sociais, que já estão a acompanhar todas essas situações, e estamos também à espera que realmente a Segurança Social também mande os psicólogos, que normalmente mandem situações destas. Sr. Presidente, nessa altura, em termos de feridos que sejam provocados por um incêndio, há já a possibilidade de termos algum número de pessoas que possam ter sofrido de alguma forma diretamente por um incêndio? Como disse, tudo isso está a ser feito um apanhado pelos técnicos municipais, posso dizer que eu inclusive estive ontem com um jovem que ficou ferido nas mãos, ou tentar salvar os seus bens, e ficou afetado nas suas mãos, e realmente, mas está livre de perigo, foram só as mãos ficando queimadas, e é para já a única informação que temos. Sr. Presidente, para finalizarmos, que tipo de palavra é que eu gostaria de deixar ficar nesta altura aos municípios de São Pedro do Sul, que estão a ser assolados por esta calamidade? Olha, acima de tudo é que os nossos bombeiros estão a fazer tudo aquilo que podem, temos a nossa GNR também ativa, que está a trabalhar também nesse sentido, e o que eu queria apelar também era que não podemos estar à espera de bombeiros, porque não iremos ter bombeiros para nos ajudar, porque isto não é apenas um caso de São Pedro do Sul, é um caso regional, e a verdade é que todos nós temos de ser bombeiros, e todos nós temos que ir para o terreno e combater este mesmo fundo.